No tag de volta galera, vamos falar pra você sobre o pacotão de reforços do Grêmio, o grande reforço e o nome de Di Maria que volta a circular nos arredores da arena. Vamos falar sobre isso agora, também quero lembrar que vamos estar ao vivo na roxinha lá na Twitch a partir das oito e meia da noite, então entrem lá que vamos estar ao vivasso jogando o modo carreira com o Grêmio e trocando em DS com vocês, beleza? Já deixa o like e te inscreve aqui no canal e gurizada, bora lá então, vamos falar sobre esse pacotão de reforços que o Grêmio deve anunciar até no máximo dia 15, tá? Nessa semana já devem começar a serem anunciados os reforços, se espera o nome de dois, o grande reforço para o centroavante e o Morelli, que a gente sabe que vai vir para a Grupo. Que eu trouxe a informação ontem. Porém, como eu disse, tem o nome do novo 9, mas também agora surgiu o nome de Di Maria, que não é um 9, mas é um ótimo jogador, um grande reforço que seria. E vem essa informação do jornalista Ekrem Konur, um jornalista bem conceituado, né? Sempre traz diversas informações do mercado da bola, jornalista turco, né? Então, também da TNT Sports, então ele cobre bastante, né? Ele cobre bastante aí diversos mercados da bola, diversas janelas, diversos clubes, diversos jogadores. E ele trouxe a informação, em primeira mão, de que Grêmio, São Paulo e Corinthians estão monitorando o Di Maria. Essa é a informação dele. Porém, a informação também é de que o Di Maria permanece com o pensamento de sair do Benfica, mas para ir para o futebol argentino. A sua ideia é ir para o Rosário Central, clube no qual revelou o jogador. Só que a gente sabe que, às vezes, essas palavras, essas falas dos jogadores são muito mais mídia, marketing, do que realidade, de fato. Assim como o Soares dizendo que nunca jogaria no Brasil naquele momento, porque o calendário é muito apertado, tem muitos jogos e tudo mais. E aconteceu o que aconteceu. O Grêmio levou o projeto, conseguiu trazer o Luizito Soares. Que Messi, inclusive, sugeriu para o Soares jogar aqui no Grêmio. E por que o Di Maria não poderia vir? Que também é amigo do Messi, também seria indicado por Messi. Quem sabe até mesmo o Soares poderia trocar uma ideia. Poderia, poderia acontecer. E vou dizer para vocês, tá, gurizada? Se o Grêmio traz o Di Maria, segundo ano consecutivo que traz um jogador de renome mundial. E vou dizer para vocês, essa direção que estava assim, né, subindo, aí desceu, esse ano por causa dos reforços, já iria lá para o topo novamente. Seria um tiro certíssimo, isso não temos nem dúvidas. Acho muito difícil dele vir. Extremamente difícil. Mas é um bom nome. E agrada bastante. Mas queremos saber do 9. Que invista mais no 9. Seja ele, quem for, mas um cara de nome. E um cara que chegue, farda e faça gols. Do que colocar, então, o Di Maria, mas não ter um centroavante. Não adianta nada ter Di Maria e não ter centroavante. Então, a direção que vai trazer um pacote de reforços, vai trazer meia, vai trazer centroavante, vai trazer lateral esquerdo e pretende ponta também. Esperamos que venha um pacote bom. Um pacote, além do bom, na verdade. Um pacote de reforços que cheguem para ser titular. É isso que a gente espera. Di Maria vai vir? Cara, acho muito difícil. Muito difícil. Inclusive, dizem que, desses três times, Grêmio, Corinthians e São Paulo, o São Paulo estaria mais avançado. Teria conversado melhor com o staff do jogador. E foi por ele que souberam da informação de que o Di Maria estaria com a intenção de jogar no futebol argentino. O que está sendo tentado também, né, nessa negociação de trazer o Di Maria para cá, é dele vir para o Brasil e depois vir para o Rosário Central. Depois de ele finalizar sua carreira por lá. Porque o Di Maria, vamos lá, ele não é tão velho como o Suárez. O Suárez veio com 36 anos para cá. O Di Maria fez 35, ou melhor, vai fazer 36 agora. Ele faz 36 em fevereiro, dia 2 de fevereiro, dia 14 de fevereiro. Ou seja, ele pode jogar tranquilamente uma temporada ou até duas aqui no Brasil. E depois encerra os seus 37 ou 38 anos de sua carreira, se quiser, né, jogando uma ou duas temporadas lá no Rosário. Então, tem toda essa possibilidade. Ele não encerraria sua carreira aqui no Brasil. Apenas viria para cá como uma ponte para depois ir para a Argentina. Beleza? Grusada, deixa o teu like, se inscreve no canal e vem para a live na Twitch, lá na roxinha. Twitch.tv barra no tag fut. O link vai estar aí na descrição e no comentário fixado que está aparecendo aí na tela. Baixem o aplicativo e me sigam lá na Twitch. Espero vocês lá, hein? Valeu? Falou? Fui!